Se vocês digitarem no Google uma pessoa legal, provavelmente vai aparecer uma foto da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito legal. E se não aparecer, falem comigo, porque eu vou ligar para o Google para ver o que está acontecendo lá. A minha mãe foi professora a vida inteira. Deu aula na prefeitura, deu aula no Estado. A minha mãe, como uma boa vovó, ama os netos. A Gabi, a Marina, o João Gabriel, a Estela e a Nina, minha filha, que nasceu ano passado e é a mais novinha. A minha mãe adora viajar. E uma das viagens preferidas dela foi para Bervang, na Áustria, cidade que tem o nosso sobrenome, Bervang. Mas o que a minha mãe ama mesmo é costurar. Adora pregar o botão de uma camisa, arrumar a barra de uma calça. Está sempre fazendo um artesanato. Provavelmente, se a minha mãe estivesse aqui, além dos origamis, vocês iriam ganhar algum artesanato dela. Um porta-lixa, uma bolsinha para carregar absorvente. Ela sempre tinha alguma coisa para entregar para alguém. E eu descobri que a minha mãe, na verdade, adorava costurar redes de afeto, redes de acolhimento. No dia 5 de março de 2021, a minha mãe testou positivo para o Covid-19. Em rápidos e intensos 17 dias, a minha mãe nos deixou. E essa era a mensagem que eu mandava para os meus amigos, contando para eles que a minha mãe tinha falecido. E o número 17 parece que tem uma perseguição boa comigo, diga-se de passagem. Porque eu casei no dia 17. Eu descobri que a minha filha nasceu no dia 17. A minha filha nasceu no dia 17. E desses 17 dias, acho que o mais especial foi a noite do dia 17 de março. Porque à tarde o médico repetiu um exame no pulmão da minha mãe. E eu não dormia no hospital. Eu ia para casa. Eu moro em São Paulo, mas eu fui para lá cuidar dela. Eu dormia em casa. Aquele dia eu cheguei em casa e ele me ligou e disse, Alf, eu vou colocar a tua mãe na CTI para fazer um catéter de oxigênio nela. É muito tranquilo. Uns três dias na CTI e ela vai melhorar. Eu falei, eu estou pensando em ir dormir no hospital então, já que ela vai para a CTI amanhã. E ele falou, vai. Eu cheguei no hospital. E quando eu cheguei lá, ela me olhou e falou, ué, o que está fazendo aqui? Eu não queria dizer para ela que ela ia para a CTI, porque ela não sabia. Eu falei, ah, mãe, eu cheguei em casa e eu não quis dormir sozinho. E ela me olhou e disse, que bom que tu veio. No outro dia, eu acordei de manhã, tomei café com ela e desci para minha irmã poder subir para também se despedir dela antes de ela ir para a CTI. E quando eu estava lá embaixo com o meu irmão, conversando com ele, a minha irmã mandou uma mensagem dizendo, a mãe passou mal e foi entubada dentro do quarto. Foi um quadro completamente inesperado para aquele dia. Eu liguei para a Fernanda, minha esposa, que está aqui. Ela e a Nina pegaram o primeiro avião de São Paulo e foram para Porto Alegre. E às cinco da tarde daquele dia, o meu telefone tocou. E era o médico dizendo, as notícias não são boas. Ele disse, a tua mãe teve duas paradas cardiorrespiratórias, um sangramento na traqueia e o quadro dela é irreversível. Eu simplesmente não conseguia entender, aceitar. Foi um baque, porque eu tinha dormido com ela, tomado café da manhã com ela e cinco da tarde o quadro dela era irreversível. O meu irmão não tinha conseguido se despedir dela antes de ir para a CTI. E ele quis até o hospital e eu fui com ele. A gente chegou lá na UTI, entrou, viu ela entubada num estado muito complicado e se despediu, voltando para casa, esperando o telefone tocar para aquela ligação protocolar avisando que ela tinha falecido. A gente ficou em casa, o tempo foi passando e eu peguei no sono. E aí, no outro dia, eu acordei de manhã com uma mensagem do médico dizendo, a tua mãe incrivelmente melhorou. E eu lembro que eu estava dormindo na casa da minha irmã e eu saí gritando, a mãe melhorou, a mãe melhorou. E a gente se abraçou e chorou. E começava ali um final de semana de muita esperança. Um final de semana de resiliência, de acreditar, de positividade. Isso era o que eu estava vivendo naquele final de semana. Mas, olhando hoje, eu vejo claramente que aquele final de semana que a minha mãe ganhou uma sobrevida foi a última atitude da minha mãe como mãe. Ela quis nos dar um tempo para a gente entender que ela estava se despedindo. Ela quis deixar a gente compreender para não ser aquele baque tão grande. E, na segunda-feira, o telefone tocou e ela faleceu no dia 22 de março. E o dia 23, que foi o sepultamento dela, que foi um dia muito difícil, porque a Covid não basta toda a crueldade da morte, ela tem a crueldade da solidão. De não ter aquela despedida. A minha mãe, que gostava tanto de tanta gente, foi só nós no inteiro. E, naquele dia, eu também aprendi algo. Que o dia da morte, a gente sempre olha como o fim. Mas o dia da morte, na verdade, é o primeiro dia de quem fica. Porque eu vivi 39 anos com a minha mãe e, a partir daquele dia, eu ia viver sem ela. Eu ia descobrir que o luto não é uma linha reta. Eu ia descobrir que, mesmo na dor, mesmo com o luto, que aparece de formas completamente diferentes, a vida continua. E eu tive uma lição muito prática disso uma semana depois, quando eu ainda estava em Porto Alegre e a minha filha ficou doente. E eu já fiquei desesperado, achando que era Covid, não tinha nada a ver. E, quando eu cheguei na pediatra, na sala de espera, só tinha uma outra mãe com uma menininha. Loirinha, pequenininha, de olhos verdes, até era parecida com a minha mãe. E aquela menininha começou a brincar com a Nina, minha filha. E a minha filha, ela é... Eu sou relações públicas. Adoro conversar. A minha mãe adorava conversar. E a Nina é assim. Embora ela não fale, ela estava ali brincando com a menininha, as duas se divertindo, fazendo uma bagunça. Então, eu olhei protocolarmente para a mãe da menininha e falei, como é o nome dela? E ela disse, Alice. O mesmo nome da minha mãe. E foi nesse dia que eu entendi que a minha mãe ia aparecer, ia continuar, ia seguir comigo de diferentes formas. A vida é a antítese da morte. E a pandemia me ensinou isso da forma mais literal que tem. Porque eu ganhei a vida com a Nina no ano passado. E eu conheci a morte perdendo a minha mãe nesse ano. E a minha filha é um bebê de pandemia. E como a vovó morava longe, elas falavam por vídeo sempre. E sempre que a minha mãe falava com ela, ela fazia assim. E eu e a minha esposa, a gente olhava e falava, mãe, isso é coisa de véia, para. Os bebês não gostam mais de bilu, bilu, bilu. E ela dizia, dava risada à minha mãe, é isso aí para ela não esquecer da vovó. E hoje, toda vez que ela vê as fotos da minha mãe, ela faz... Ela não esqueceu. E eu fui descobrindo que se fala tanto em novo normal que o meu novo normal agora é sem a minha mãe. E eu tive que seguir em frente. Tive que aprender a lidar com o luto, que aparece em forma de tristeza, de dor, de raiva. Mas o luto também aparece em forma de amor, de saudade. Tem até sorriso no luto. E eu continuei, voltei para São Paulo, continuei trabalhando, fui seguindo a vida. Mas a vida não era mais a mesma sem a minha mãe. E eu fui seguindo em frente. E teve um dia que eu não aguentei mais. E eu cheguei um sábado, sentei com a minha esposa enquanto a minha filha dormia e disse, eu não sei mais o que fazer. Dizem que tem que fazer terapia, eu faço. Dizem que tem que chorar, eu choro. Dizem que tem que ter fé, eu tenho. Dizem que tem que trabalhar, eu trabalho. Dizem que tem que cuidar da alimentação, eu cuido, eu estou fazendo tudo, eu não sei mais o que fazer. E aí eu lembrei que quando eu estava desmontando o apartamento da minha mãe, eu achei umas anotações dela e tinha uma frase lá, que era essa aqui. Quando eu não estou bem, eu volto para casa e fico lá até ficar forte. E conversando com a Fernanda, aquele dia, dizendo que eu não sabia mais o que fazer para ficar bem, eu disse, a única coisa que me vem na cabeça é a gente ir para Porto Alegre passar um tempo. Porque lá sempre vai ser a nossa casa. E talvez seja isso que esteja faltando. E na hora ela falou, vamos. A gente se organizou e foi passar um mês em Porto Alegre. E quando eu cheguei em Porto Alegre, a primeira coisa que me deu foi muita dor da minha mãe não estar no aeroporto. E quando eu fui na casa dela de novo, de abrir a porta, mesmo sabendo que ela não estava lá, ela não estava lá. E era muito difícil. Era só a constatação da realidade. O luto também vai nos abrindo a cabeça e vai nos mostrando que as pessoas nos deixam sim. e a saudade física. Um dia, alguém me disse que a saudade do luto nunca passa. E eu acho que é verdade. Ela se transforma. Mas aí, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu também comecei a pensar muito na minha mãe e comecei a pensar o que será que eu vim fazer aqui? Será que a gente tinha que ter vindo? E a minha mãe, como toda boa mãe, sempre mandava eu ir aonde? No médico. Toda mãe manda a gente no médico. Sempre cuida da gente. Em 2001, eu tive um caso de pneumonia muito grave. Fiquei entubado e em coma durante dez dias. Por ironia do destino, no mesmo hospital que a minha mãe faleceu. E toda vez que eu ia para Porto Alegre, minha mãe dizia vai visitar o teu pneumologista, faz uma consulta de rotina com ele, faz e tal. E eu, como bom filho, nunca ia. Até que dessa vez, já que a minha mãe pedia tanto, eu fui fazer a consulta com ele. E quando eu cheguei lá e fiz a consulta, na hora que ele me viu, fazia alguns bons anos que a gente não se falava, ele disse, cara, o teu caso é de comorbidade, o teu pulmão é muito comprometido, tu precisa se vacinar, está aqui o teu atestado. E eu saí de lá e me vacinei naquele dia. E lá em Porto Alegre, a Xepa, que é aquela sobra de vacinas, era por ordem de chegada e idade. E a minha irmã estava indo todo dia na Xepa tentar se vacinar, porque a idade dela ainda não tinha chegado. E a Fernanda, minha esposa que estava lá, começou a ir com a minha irmã. Foi um, dois, três, quatro, cinco, seis dias seguidos e aí a Fernanda se vacinou. E quando a Fernanda chegou em casa, eu me dei conta do que a gente tinha ido fazer em Porto Alegre. A gente tinha ido se vacinar, a gente tinha ido ficar forte, nós três, porque agora a Nina também ia receber os anticorpos pelo leite materno. A gente estava pronto para voltar para São Paulo e tentar seguir a vida. Mas o luto não é uma linha reta. A vida não é uma linha reta. E lembra que eu falei para vocês de raiva? Eu consegui controlar muitas vezes a raiva. Mas teve um episódio esse ano que não me deixou controlar a raiva. Que foi quando anunciaram que a Copa América ia ser no Brasil. Eu adoro futebol. E não vinha nenhum problema em ter jogos. Inclusive, estão tendo os jogos, estavam tendo os jogos. O meu problema e a minha raiva é que eu só queria que eles tivessem tido a mesma rapidez para fazer uma Copa América. para ter comprado as vacinas. Porque a minha mãe faleceu no dia da idade vacinal dela. E eu fiz um vídeo com muita raiva e publiquei no meu Instagram falando que era um absurdo que não tinha que ter Copa América. E no último dia que eu estava em Porto Alegre e antes de voltar para cá, o irmão da minha esposa, que é jogador de futebol, foi convocado para jogar pela seleção brasileira a Copa América. A vida não é uma linha reta. E a mesma Copa América que tinha me sentido fazer a maior raiva estava trazendo, talvez, a maior alegria do nosso ano. O que eu ia fazer? Assisti os jogos e o Brasil foi passando e foi para a final no Maracanã. E as famílias dos atletas foram convidadas para ir no jogo, autorizado pelo Ministério da Saúde. E eu, que era tão contra, que me posicionei contra, ia ir no jogo. Sim, eu fui no jogo. Mesmo sabendo que eu estava sendo incoerente por ser contra, porque era um momento muito especial para a minha família. E daquele sábado à noite, eu vou lembrar para sempre de duas coisas. A primeira é da cara da Nina, quando ela entrou no Maracanã e viu aquele estádio que estava vazio, mas olhou para a seleção brasileira e o dindo dela estava ali. Ela sorria para todos os lados. Mas eu vou lembrar também daquele um minuto ensurdecedor de silêncio quando eu só olhava para o céu e lembrava da minha mãe que ela não estava mais ali. O luto me virou de cabeça para baixo desde o dia 22 de março. Me fizeram assim e caiu um monte de coisa do meu bolso. Mas a gente vai desvirando também ao longo do tempo. A grande questão é que quando eu vou desvirando, eu começo a olhar para tudo que caiu no chão e tem muita coisa que não faz mais o menor sentido estar no meu bolso. O luto está ressignificando toda a minha vida. O luto tem sido uma jornada de acolhimento. A mesma rede social que hoje a gente fala tanto que é um lugar de ódio, um lugar de fake news, um lugar que nos deixa agoniados, um lugar tão ruim, foi um lugar que me acolheu de forma incrível. Eu fui extremamente acolhido nas redes sociais por pessoas que eu conheço e por pessoas que eu não conheço. E aí eu comecei a pensar se a rede social pode ser um lugar mais acolhedor, por que o mundo não pode ser um lugar mais acolhedor? Por que a gente não pode se comunicar de forma mais acolhedora? Mas a maior descoberta talvez tenha sido uma caixinha de amor nova que eu descobri. E ela é representada nessa foto com os meus irmãos. porque parece que a minha mãe deixou um amor guardado para eu usar só no momento que eu mais precisasse. E eu e eles a gente está usando esse amor entre nós três. E talvez vocês possam até pensar que faltava amor? Não, a gente sempre se deu muito bem e eu achava que era impossível ter mais amor. E tem. O luto nos fez descobrir mais amor. Essa é a última foto de toda a nossa família. e se vocês encontrassem a minha mãe aqui hoje além de entregar algum artesanato para vocês provavelmente ela ia fazer essa pergunta como vai essa vida boa? A minha mãe adorava fazer essa pergunta para todo mundo que ela encontrava. E eu fico pensando como eu vou dizer que a vida está boa sem ela aqui agora? A única forma que eu consigo pensar é vivendo uma vida mais acolhedora. É praticando uma comunicação mais acolhedora todos os dias com todo mundo. A minha mãe passou a vida inteira dizendo o Gui é um anjo que Deus mandou para mim. E no dia 21 de maio desse ano quando ela completaria 73 anos eu fiz essa tatuagem porque eu descobri agora que ela me mentiu durante 39 anos. Na real ela é o anjo que Deus mandou para mim. e por ela telanina e por toda a minha família eu vou seguir em frente mesmo que a vida também não seja uma linha reta. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos